Mais uma vez, vão cantando connosco, vá lá Pareço um sonhador, mas sei muito bem quem sou, vou lutar até chegar ao fim É isso mesmo, vá lá Quero sempre proclamar, em todo tempo e lugar, que Jesus um dia voltará Sei que sou jovem, mas também sou guerreiro Sei que sou jovem, mas sou mensageiro Mais uma vez, sei que sou jovem Sei que sou jovem, mas também sou guerreiro Sei que sou jovem, mas sou mensageiro Foi Deus quem me chamou e eu disse sim Pareço um sonhador, mas sei muito bem quem sou, vou lutar até chegar ao fim Pois quero sempre proclamar, quero sempre proclamar, em todo tempo e lugar, que Jesus um dia voltará Sei que sou jovem, mas sou guerreiro Foi Deus quem me chamou e eu disse sim Sei que sou jovem, mas também sou guerreiro Sei que sou jovem, mas também sou guerreiro Foi Deus quem me chamou e eu disse sim Eu disse sim Quem disse? Eu disse sim Ele chamou-nos para estar aqui hoje e nós cá estamos E eu disse Sei que sou jovem, mas também sou guerreiro Sei que sou jovem, mas sou mensageiro Mais uma vez, sei que sou jovem Sei que sou jovem, mas também sou guerreiro Luto contra a corrente Luto contra a corrente Sei que sou jovem, mas também sou mensageiro E foi Deus quem te disse? Foi Deus quem me chamou e eu disse sim E eu disse sim E eu disse sim E eu disse oh Eu disse sim Sei que sou jovem, mas também sou guerreiro Sei que sou jovem, mas também sou guerreiro Sei que sou jovem, mas sou mensageiro Foi Deus quem me chamou e eu disse Deus quem me chamou e eu disse Deus Eu disse sim Tal como Maria fez